E a partir de agora, aqui no Programa Forma, está no ar o nosso quadro da Pastilhe Revestimentos. Converso agora com o Júlio Cerquetani, que vai contar pra gente sobre um projeto, uma obra recém-entregue. Por isso nós estamos aqui em uma residência, em um condomínio fechado de Ribeirão Preto, né Júlio? E essa obra foi recém-entregue, foi uma reforma da piscina e também a construção aqui de um mosaico, né? E tudo com os produtos da Pastilhe Revestimentos. Daqui a pouquinho a gente conversa também com o doutor Nacarato, que é o cliente desse projeto, que vai contar um pouquinho sobre a execução dessa obra. É isso aí, Fabinho. Pra mim é um grande prazer hoje, um momento de grande alegria estar aqui e ver um projeto finalizado. O doutor Nacarato nos procurou com o projeto em mão, uma obra de arte pra ser feita, que é uma imagem, e a gente reproduzir isso com as micropastilhas. Junto com isso, revitalizar as pastilhas e a área de lazer dele. Nós vendemos o produto pra piscina e concluímos o trabalho do mosaico, que demorou quatro meses de execução, um trabalho, verdadeira obra de arte, e com as intervenções do doutor Nacarato, que nos ajudou muito. E hoje é um momento especial da gente mostrar isso pra vocês. E o mosaico é aquela famosa pastilha micropastilha. Exatamente. Isso só nós temos no Brasil, é uma micropastilha que a gente consegue fazer com alto grau de definição a imagem. Isso dá muito trabalho, é manual mesmo, e a gente trabalhou de uma forma que tinha uma angulação, a parede, e todos os detalhes de aberturas e fechamentos. Então, foi um trabalho artístico. Realmente um trabalho artístico, né? Agora eu converso com o doutor Nacarato, que recebe a equipe do Programa Forma aqui em sua residência, e apresentando essa, como o Júlio falou, realmente uma obra de arte. O senhor forneceu uma foto pro Júlio da pastilha, e a gente vê hoje o resultado, né doutor? Parabéns. Aí ficou realmente fantástico. Eu acho que era o que o senhor esperava. Perfeito, Fabinho. É um prazer tê-los aqui. Eu queria dizer que é muito prazeroso, muito gratificante mesmo você apresentar uma foto e ter essa foto transformada num mural, num mural artístico, diga-se de passagem, em micropastilhas, que é um produto que nós conhecemos, sabemos que é muito durável. Eu, se puder recomendar, eu recomendo pastilhas, certeza de sucesso, certeza de satisfação. Júlio, agora nós estamos aqui na pastilha, nós apresentamos direto dessa residência do doutor Nacarato, na zona sul de Ribeirão Preto, esse trabalho fantástico, que foi reproduzida uma foto que o cliente forneceu. Isso pode ser feito com qualquer imagem, né? É isso aí, Fabinho. Esse trabalho é um trabalho artístico, ele dá muito trabalho, mas ele dá muito prazer. Nós conseguimos reproduzir qualquer imagem, tanto na micropastilha 0,05 como na pastilha 0,9. Nós temos vários trabalhos já desenvolvidos no Brasil todo. É um trabalho personalizado, a pessoa pode fornecer uma imagem e a gente consegue reproduzir ela com alto grau de definição. Como essa imagem que está atrás de nós, como essa imagem aérea do Rio de Janeiro, feita com micropastilhas, é um trabalho artístico. É, pode ser feito, reproduzido imagens em painéis, né? Diversos trabalhos realmente, um mural muito bonito, como é o caso que nós apresentamos aí do doutor Nacarato, como também em empresas, pode até ser reproduzida a logomarca da empresa também, né? Exatamente. O mosaico é um trabalho de longa data, né? E é onde a gente consegue mesclar a cerâmica com a arte. Isso é muito legal. A pastilha tem um grande privilégio de poder oferecer esse produto. Além do mais, nós trabalhamos com outros produtos. Nós trabalhamos com pisos, porcelanatos, cimentícios, louças e metais, acabamentos com mármore e granito. A gama de produtos é muito grande. Convidar o pessoal também para acessar o site pastilha.com.br. Lá você conhece um pouco melhor todos os produtos que você encontra aqui na Pastilha Revestimentos, né, Júlio? É isso aí. E eu gostaria de fazer um convite para quem não conhece a gente, vir nos visitar, conhecer a estrutura da loja, nos prestigiar com orçamento, sem compromisso. É um grande prazer receber todo mundo aqui. Essa é a Pastilha Revestimentos. Fica aqui em Ribeirão Preto, na rua Pascoal Bardaro, 1326, no Jardim Botânico, aqui na Zona Sul de Ribeirão Preto. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Realmente, belíssima obra de arte que nós apresentamos hoje nesse mural, né, que reproduziu fielmente a fotografia que o cliente forneceu. Eu tenho que agradecer. Para mim é um privilégio poder mostrar. Agradecer ao doutor Nacarato, que nos recebeu gentilmente na residência dele. Ele não gosta muito de falar e falou. Isso é muito legal. Quero agradecer vocês também por dividir esse momento conosco. Foi um momento muito feliz para mim.